Boa tarde, vocês são bem-vindos a mais um vídeo do canal da Informática, parte 2 dessa fonte aqui da Multilaser, gente. O que aconteceu? Meu vídeo cortou, né? Então eu vou seguir a sequência aqui com o apoio da DC Info também, gente. Desculpa aí que cortou o vídeo, tá? Ó, fonte tá montada, já montei, só que eu não vou deixar, ó, essa aqui é a fonte da caçada da Informática. Tô deixando assim, gente, porque se vocês vão na caçada da Informática, vocês vão ver que é essa fonte que tava lá, tá? Ó, dá uma olhada agora aqui, ó, ó lá, o grão até aqui, né? Ó lá, ficou bonitinho, ó lá, tá vendo? Tá instaladinho. Agora eu não sei se isso aqui é o que tava impedindo a fonte da vida, o restante dos capacitores tá em ordem, tá vendo? Ó, ó. E o primário, o que que eu falei que tava a bobina estourada por baixo? Não está, gente, então desculpem a minha falha, não tá estourada, isso aqui foi cola, tá vendo? E aqui ela é preta e branca, você tá vendo? Se você tirar a etiqueta, ela é pretinha embaixo, deve ter acabado saindo essa etiqueta de cima do capacitor, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer um teste agora do jumper, né? Só vou desativar meu flash, só vou dar um pause pra ligar, e aí a gente testa já na placa ali, tá bom, gente? Desculpa ter cortado o vídeo aí, gente, e mais uma vez, gente, não esqueçam de apoiar a DC Info, hein, gente? O pessoal tá apoiando o canal aqui, eu tenho que dar uma força aí porque eles estão me ajudando aqui também, então sigam lá, peguem o link na descrição e sigam o pessoal da DC Info lá, tá bom, gente? Um abraço. Pera aí que eu já volto. Ó, pessoal, tá aí, ó. Não sei se esse era o problema da fonte, beleza? Mas eu treino aqui os dois capacitores. Olha, fonte normal. Legal que essa fonte, apesar de ser barata, a gente dá uma olhada aqui, tá vendo? É uma fonte de 200 watts, não tem 200, ó. Ela tem o liga e desliga aqui atrás. Isso aqui é interessante, cara. Eu sei que é fonte de bomba, mas isso aqui já ajuda, ó. Agora, será que ela vai dar vídeo trocando esses dois capacitores aqui? Isso a gente vai ver agora. Então, pera aí que eu vou dar um pause e a gente já volta.